Samba Samba De Janeiro Yes! Samba Yes Samba Samba Come on Come on Come on Come on O que é isso? Em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Samba Samba, dixão nisso! Samba, dixão nisso! Guiva com Fifa, dixão nisso! Samba, data próxima! Dois football! 2ª pôrto à droite Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai Barabarabara Barabarabara Assim, ó Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara É Alex Ferrari fazendo baraberê É Alex Ferrari fazendo baraberê